Olá, eu sou a Chef Manu e hoje nós vamos fazer cocotes. Vamos cozinhar? Cocotes, nada mais nada menos, que mini panelinhas ou hummecãs ou travessinhas que vão ao forno com uma comidinha pronta, uma mini comidinha. Então esses mini cocotes, eles vão poder ser servidos num almoço, num jantar, num lanche, num café da manhã, num brunch. Fica delicioso e muito mimoso. Então a gente começa fazendo o seguinte, pegando um pouquinho de manteiga e untando as travessinhas que você escolher para ir para o forno. Eu peguei um pouquinho de manteiga e vou untar as laterais e o fundo. Aqui eu vou fazer quatro unidades. Agora nós pegamos fatias de presunto parma e vamos forrar esses cocotes. Se ele se despedeçar assim, não tem problema. A gente forra a lateralzinha. Quanto mais geladinha, é mais fácil de trabalhar com ele. Forra aqui as laterais. Não precisa se preocupar com o fundo. Colocar mais nas laterais. Como sobrou presunto parma, a gente agora pode colocar aqui no fundo, mas não há necessidade. Eu vou colocar porque tem bastante presunto parma. E presunto parma nunca é demais. Agora nós quebramos um ovo dentro de cada cocote desse. Então eu tenho um ramecanzinho separado, para a gente não ter surpresas. E a gente coloca aqui dentro. A gente tempera com um pouquinho de sal em cima do ovo, mas cuida, porque o presunto parma já é salgado, então é só em cima do ovo mesmo. Para abrir aqui o sal. Estou usando flor de sal, para não virar e temperar tudo. Daí eu vou colocar uma colherinha de requeijão ao lado, assim. Só para fazer camadinhas. E dá uma umidade também, uma cremosidade nesse ovo. Um pedacinho de queijo brie. Vou colocar uns dois, três mini tomatinhos. E quando ele assa, ele dá aquele, ó, explode com cebolete, que é aquela cebolinha bem fininha. Mas você pode colocar salsinha, cebolinha normal, orégano, o que você tiver em casa. O queijo também eu coloquei brie, pode ser mussarela, gorgonzola, parmesão, só requeijão. No lugar do presunto parma, pode ser bacon, pode ser presunto. Então, aproveita o que você tem na geladeira. Uma pimentinha para saborizar tudo isso. Trazer um toque de especiarias. Um fiozinho de azeite de oliva em cima do tomate e do ovo, só para trazer um brilho. E uma camadinha de proteção, é pouquinho. Chefe Manu faz uma piscininha para o azeite de oliva. Forno vai depender do jeito que você gosta dessa gema. Eu gosto dela bem molinha. Então, vai ser de quatro a cinco minutos. Você gosta da gema média, seis a sete. Se você gosta da gema bem durinha, de oito a dez minutos. Então, vou levar para o forno. Daqui a quatro minutos, eu volto. Nossos cocotes saíram do forno. Com a gema molinha, do jeito que eu gosto. Se você gostar mais firminha, deixa mais uns minutinhos. E é isso. Um rancho, uma deliciosa forma de servir ovos. Café da manhã, convidados para você e para sua família. Vale a pena experimentar. Claro que os cocotes ficam bem quentes, né? Então, coloca num pratinho. Então, ficam bem lindos. O parma fica crocantezinho. O brie derrete. A gema está molinha, do jeito que eu gosto. Tomate quentinho. E agora, a gente faz assim, ó. Olha aqui. Olha isso. Queijo brie. Molha ali na gema. Vem o queijo brie junto. Só faça. Marque. Arroba Chef Mano 6. Arroba Vale Play Oficial. E até quarta-feira que vem. 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 E até quarta-feira que vem.